Boas pessoal, estou aqui com uma aluna, sim, uma aluna, uma rapariga que frequenta as nossas aulas de parkour e vamos lhe fazer umas pequenas perguntas para ficar a saber um pouco mais sobre ela e sobre o que ela acha do parkour. Apresento-vos a Raquel. Olá Raquel. Olá. O que é que vieste experimentar parkour? Bem, porque queria começar a fazer desportes, mas a maioria das modalidades ali exigiam já muita condição física para começar ou então eram chatas, tipo a Zumba, que é um exemplo. Ok. Passados dois meses, porquê continuavas a fazer parkour? Temos ido, porque queria conhecidas, queria ver se era mesmo capaz. Ok. Sentiste-te integrada no grupo? Sim, muito. Nunca me senti a partir de parte. Acho que a melhor parte disto foi ter tido a motivação de toda a geração de continuar. Pronto, isso está relacionado com a próxima pergunta. O que é que te motiva no parkour? Saber que se me apinhar, por muitas vezes que cai a cara no chão, que as coisas vão começar a correr melhor. É tudo uma questão de esforço e não desistir. Muito bem. O que é que mudou na tua vida desde que começaste a praticar parkour? Bem, agora vejo a rua de maneira diferente. Acho que vejo mais oportunidades da fotografia. E não é só isso, não é só o ver as coisas, os muros. É o levar para a vida que se aprende aqui, que é o não desistir. Se tens o objectivo, vais atrás dele. Por dificuldades, passa a frente. Recomendas as pessoas praticarem parkour e porquê? Recomendo. Porque primeiro, e não é tristes, isto ajuda muito na concentração com as tucedades. Ajuda muito a não desistir, pronto. Ajuda a ter persistência. Ok. Pensas em deixar de te mexer? Não. Porquê? Porque se eu deixar de mexer... Para quê? Ter um motivo de mexer não é uma motivação para continuar. Se eu ficar parada, o que é que eu estou a fazer? Nada? É que eu estou a aproveitar? Muito bem. Muito obrigado. Pronto. Estão a ver, pessoal? Está aqui o testemunho da Raquel que não quer parar de fazer parkour. Por isso, já sabem, venham às aulas, pratiquem na rua, façam como quiserem, mas mexam-se enquanto podem. Até já.